E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui de novo com mais uma partida de Heroes Evolved, mais uma play aqui marota. E dessa vez eu tô aqui com o Penguin, cara. E... que da hora, velho. É... Tava bem louco pra estrear essa skin aqui. A skin nova dele. Que foi lançada hoje mesmo, cara. Nossa, olha aqui que da hora. Vamos ver as animações. Eu nunca joguei de Penguin, tá? Então, sei lá. Nem sei como é que funciona direito. Tô usando uma build aqui que é parecida com a build do Vince. Mas eu não sei. Mas é bem diferenciada essa build aqui, cara. Essa build, não. Essa skin, cara. Que da hora. Nossa, o time, pelo amor de Deus, né? Não garanto vitória. Mas enfim. Beleza, vamos levar. Nossa, fiquei na merda. Sorte. Cara, bem diferente aqui as paradinhas. Parece aquele robôzinho, tá ligado? Do Star Wars. Muito da hora, cara. Curti, curti. Foi dois pra lá. Nossa, que isso, maluco. Pô, tamo jogando contra dois mal aqui no lane. É complicado, né? Beleza. Vamos ver a ult dele depois. Como é que ficou com essa skin aqui, cara. Nossa, eu morri ainda, velho. Nossa, olha só o life dela, cara. Literalmente, eu não sei jogar bem de Painming. Quer dizer, ainda, né? Tamo recém começando aí. Olha, olha, olha o que ela tá fazendo dentro da torre. Vamos continuar aqui, cara. É que jogar também numa lane contra dois magos é complicado, cara. A mago controla muita lane. Então é bem complicado mesmo. Que que o outro tá fazendo ali, velho? Meu Deus. Nossa, dei uma ultada ali nela e nem era pra ultar, tá ligado? Eu lutei sem querer. Nossa, morri de novo, malandro. Meu Deus, eu tô jogando de Painming e é uma tristeza, velho. Ainda mais que esse time é maravilhoso aqui. Vamos aqui atrás do nosso burro. Ainda mais que esse time é maravilhoso aqui. Nossa, já era pra nós. Mereza, mas agora a gente, pelo menos, conseguiu pegar o machadinho ali. Nossa, nosso time tá muito ruim, cara. Nossa. Muito ruim mesmo. Tem nem um mago também. Pelo amor de Deus. Vamos continuar nessa lane aqui. Aproveitar que eles acham que eles deram uma esquecida daqui, porque... Beleza. Agora a gente leva aqui. Aproveitar que eles deram uma participação. Nossa, morri pra ela Cara, que a... Que que é isso, meu Deus do céu 2 barra 4 Ainda bem que uma ranqueada aqui, galera Aqui é só uma casualzinha Então eu também tô jogando bem tranquilo Olha a nossa Minerva, olha a nossa Minerva jogando Vai levar, vai levar Vai levar Não, já era Agora já era Vamos voltar pra lane aqui Essa Minerva vai fugir Beleza, é boa Virar o Namid, tá bom Esqueceram daqui de mim Deixou solto, já era, velho Vamos aumentar a passiva dele, vai Boa Boa Não quero solar ninguém Tô bem tranquilo Vou só levando as torres Boa 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 Boa, eu nem sei o que foi agora Nossa, me pegou ainda, cara Na hora que eu fui dar o dash Essa partida aqui tá da hora demais Ai, que da hora Acabou quando o cara não tá jogando ranqueado O cara sai daquela tensão, tá ligado? Joga só pra se divertir mesmo Levei a boot toda ali, cara, viajando Ó, o cara top lá, você mora em cá Beleza Vamos ajudar ali a Nugget Shade no dragão Se der tempo, né? Talvez ela até mate tudo se a gente chegar Boa Não adianta fugir do Penguin, cara É, ficou melhorzinho agora Vamos levar a torre Vamos levar a torre É, filho É, não é bem assim não É, agora ele ficou bom, cara Deixa eu ver aqui Tô com quatro itens formados ali É, eu acho que tem que fazer uma coisa diferente nessa build dele aqui Vai ficar bem boa mesmo Ah, nossa, cara Fiquei parado ali O que aconteceu aí, cara? E o pessoal na jungle, cara Isso que eu fico louco Ainda meio que dá uma ranqueada isso aí, velho Cara, a skin dele ficou bem da hora, cara Diferenciado, o negocinho Tão caprichando nas skins, cara Tão caprichando nas skins aqui no game Vaza Minerva Olha isso, velho Será que a gente salva ela? Não dá tempo Minerva levou dois, velho Vamos ocupar eles aqui na mid lane Vamos roubar buff Enquanto o nosso time tá voltando a vida Olha os mísseis dele, bem da hora Cadê o tanque? Não! Nossa, cara Não acredito, cara Fiquei stunado ali uma hora, velho Não, não Tem alguma coisa errada aí, velho Quer ver o tanque morrer aqui em cima? Fiquei 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 Que é isso, velho Grupa aqui time Que isso Nossa, eu tô sem mana Não, não volta não Demorou muito essa partida já Ah, cara, cadê minha mana aqui, velho Oh, cara, brincadeira, velho Aquela bisquetinha ali, suga a mana do cara, mano Beleza, depois dessa aqui, vamos dar GG, velho O Nazário achando que ele nunca jogou o tanque do jogo, de certo? Acho que nunca jogou o bagulho, só pode, velho Boa, levado Não, levou Beleza Beleza Ataque o inimigo Protegue a nossa torre Ah, mano, pelo amor de Deus, deixa de brincadeira comigo Meu Deus do céu, cara Isso aí só pode ser mentira, mano Time dormente, cara Puta Olha isso Ah, vou deixar eles ganharem, cara Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Ô, timezinho ruim da pega Nossa, olha isso, velho Meu Deus Time horrível, mano Nossa Uma vez com a skin já Chegamos de mérito Nossa, cara 11 barra 8, velho Meu Deus do céu Olha Cara, olha o nosso tanque Sei lá o nome dessa merda desse tanque aqui, cara O labaredo ali Zero barra 10, maluco Que que é isso, velho Meu Deus do céu, mano Nossa Que coisa ruim, cara Ai, cara Olha só isso Nossa O time deles, vamos ver Meu Deus Cara, mas enfim, é isso, velho Só pra ter essa skin da hora aí Do Penguin aí Que saiu nova É Só pra se divertir nessa partida aí Obrigadão, galera No vídeo, tá bom Obrigadão pra quem tá acompanhando o canal aí Quem tá dando like Quem tá dando Atinhando seu comentário aí Obrigadão mesmo Vocês são os caras, tá bom E é isso, galera Queria agradecer a vocês Obrigado mesmo É Sapeca o like Que é pra dar aquela força pro canal, tá bom Deixa o seu like aí Deixa nos comentários Deixa o seu conteúdo Seu feedback E Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal, cara Ativa o sininho aí Pra não perder nenhuma novidade do canal E compartilha com os teus amigos aí Esses vídeos também, beleza, galera Que ajuda muito, muito o canal E é isso Tamo junto É nóis Brigadão Falou